Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Grid Largar, meu nome é Stick e hoje falaríamos exclusivamente de Rafa Câmara sobre os testes da Fórmula 3 que o piloto brasileiro não participou e outras informações. Só que quinta-feira, hoje, logo cedo, tivemos uma grande notícia, a de que Gabriel Bortoleto assinou e é agora piloto de desenvolvimento da McLaren. Então, vamos falar sobre essas duas informações. E aproveitando que a notícia principal é o Gabriel Bortoleto, eu lembro aqui vocês de que nós temos a nossa rifa e um dos prêmios é uma camiseta do Gabriel Bortoleto, a camiseta oficial do título do piloto brasileiro na Fórmula 3. Fora isso, também tem a miniatura da Ferrari. Então, se você quiser mais informações sobre a nossa rifa, você gosta do canal, quer ajudar a gente a continuar trabalhando, então, participe da nossa rifa, o link está aí na descrição. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e se quiser fazer uma doação à parte, também tem o Pix nosso aí na descrição. Então, bora pro vídeo! Vou começar falando de uma informação que eu soltei faz tempo sobre o Rafa Câmara, a qual dizia sobre o planejamento da carreira do piloto brasileiro. Essa informação, se eu não me engano, eu soltei há cerca de dois anos atrás, quando ele ainda estava na Fórmula 4, onde eu dizia que ele ficaria apenas um ano nessa categoria, pularia pra freca, onde ficaria um ano também e logo depois já passaria pra Fórmula 3. Esse um ano de freca, ele ficaria mesmo indo bem ou indo mal. Mesmo que ele não tivesse um grande resultado, o planejamento era de que ele ficasse apenas um ano na freca e depois já passasse pra Fórmula 3. E esse planejamento continuou, pessoal, que eu soube, não houve mudança nenhuma. Só que, durante a semana, saiu a informação de que o piloto brasileiro não iria participar dos testes de pós-temporada da Fórmula 3, que começaram hoje, inclusive, e realmente o piloto brasileiro não está participando. Também com isso surgiram informações de que ele não irá correr na Fórmula 3 na temporada de 2024. Ele que não foi anunciado nada pela Prima, não foi dito nada, mas os rumores dizem que ele vai fazer mais um ano de freca. E é disso que eu vou falar agora. E eu resolvi falar do piloto brasileiro justamente porque vocês pediram demais, principalmente nos últimos vídeos do Felipe Drogovic, onde vocês já começaram a questionar, começaram a fazer perguntas a respeito do Rafa Câmara. E, galera, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte. Primeiramente, se o Rafa Câmara vai mesmo correr de Fórmula 3 ou não, se está garantido em uma vaga, eu não tenho essa informação. Porque eu tenho a informação do planejamento de carreira do piloto brasileiro. Agora, por que ele não participou desses testes? Muita gente, como eu falei no início desse vídeo, disse que ele não participou dos testes, então ele não vai correr. São esses os rumores em torno do piloto brasileiro. Só que a gente tem que lembrar que esses são apenas testes de pós-temporada. O brasileiro participar desses testes não garante que ele realmente irá participar ou não da Fórmula 3 no ano seguinte. A gente pode lembrar que em 2019, o João Vieira, brasileiro, chegou a participar dos testes de Fórmula 3 e não correu. Enquanto Enzo Fittipaldi e Igor Fraga, que correram em 2020 na Fórmula 3, não participaram desses testes. Então, por mais que a gente possa, sim, avaliar a qualidade de um piloto nesses testes, não é 100% garantido que eles vão correr a temporada. Normalmente, é por volta de 60% a 40%. 60% dos pilotos que participam dos testes, eles correm no ano seguinte na Fórmula 3 e os outros 40% não correm. Por exemplo, o Zeny Malone não vai descer da Fórmula 2 para a Fórmula 3. Ele está testando agora, mas justamente para ajudar a equipe. Ele não vai voltar atrás. Outra coisa que eu posso dizer sobre esses testes é que, muitas vezes, realmente um piloto que já está confirmado, já está com a vaga garantida, ele, às vezes, eu disse às vezes, ele não participa desses treinos. Isso porque a equipe, normalmente, pode ter uma vaga em aberto e ela quer decidir entre dois ou três pilotos em cima dessa vaga. Se dois pilotos estão oferecendo o mesmo valor, ela faz esses testes com os dois e o que melhor desempenhar nesses testes acaba levando à vaga. Então, por isso, o brasileiro pode não ter tido essa oportunidade de correr na Fórmula 3 justamente porque a equipe a qual ele vai correr ano que vem está precisando realizar esses testes e definir um ou dois pilotos a mais para a equipe. Ah, Stik, mas esse teste seria muito bom para o piloto brasileiro já conhecer o carro. Ele não testou nenhuma vez um carro desse tipo, então, seria essencial ele participar agora. Isso que vocês já falaram para mim, pessoal, é correto, realmente seria muito bom para o piloto brasileiro testar agora, mas muitas equipes da Fórmula 3, eles testam os pilotos que já estão acertados, muitas vezes, de forma privada, mas não com o carro da Fórmula 3 atual, com o carro mais antigo, com o carro da GP3. Então, se o piloto já está acertado, principalmente nas principais equipes, eles já vêm testando, já vêm realizando testes privados com o carro de GP3 e com isso já pega um pouquinho mais de experiência. Então, eles colocam outros pilotos para ver qual vai levar a última vaga. Mas também, assim, a possibilidade do piloto brasileiro não correr na categoria ano que vem e fazer, sim, mais um ano de freca. O que eu acho que seria muito estranho, porque o piloto brasileiro tem um grande apoio da Ferrari, é um dos principais pilotos da Carimi, uma das principais apostas da Ferrari, tem um grande empresário por trás dele, tem uma grande equipe por trás do piloto, e eu não acredito que eles deixariam essa vaga passar. Ele também tem um apoio, um aporte financeiro muito bom, então eu não acredito que ele deixaria passar essa oportunidade por falta de equipe. Só se aconteceu algum tipo de problema, algum patrocinador, alguma verba acabou dando algum problema e aí, por falta de orçamento, o piloto brasileiro acaba não correndo. Mas deixar de correr porque não tem vaga, eu acho que isso seria realmente muito complicado. Se ele não correr, eu acredito muito que tenha acontecido algum grande problema para o Rafa Câmara nessa temporada, durante esse tempo que ele estava negociando. Talvez algum problema político entre patrocinador, a família dele, ou mesmo talvez algum problema financeiro grave que atrapalhou o piloto brasileiro nas negociações. Mas a realidade é uma só, pessoal. A gente não tem informações, não tem nada oficial dito pelo piloto ou pela academia da Ferrari que tire ele da Fórmula 3 ou que garanta ele na Freca. Então a gente fica aqui à mercê do anúncio oficial, já que só foi praticamente uma pessoa que falou sobre isso do piloto brasileiro e a gente não tem mais informação nenhuma. Eu conversei com algumas fontes minhas, é difícil tirar a informação de pilotos que estão na academia da Ferrari, eles são muito blindados, são muito bem blindados. Então, pelo menos nos bastidores que eu ouvi de conversa, até agora não chegou nada. Não chegou nada a respeito do Rafa Câmara. Então vamos aguardar. Talvez hoje mesmo possa sair algum tipo de anúncio ou nesse final de semana, já que se ele correr na Freca, teremos testes já nas próximas semanas. Então vamos aguardar. Se o piloto brasileiro realmente participar mais um ano da Freca, isso a gente vai saber tão logo, vai saber tão breve. Agora vamos falar de Gabriel Bortoleto. E primeiramente, pessoal, que equipe fantástica é essa do piloto brasileiro? Eu não estou falando da McLaren, tá? Não estou falando nem da Trader. Estou falando da equipe por trás do piloto brasileiro. Planejamento em dia. Estão realizando acordo já de forma antecipada, preparando o piloto brasileiro para a Fórmula 1. Pessoal, não se engane, o patrocínio da BRB nessa temporada na Fórmula 3 e agora esse acerto com a McLaren não é visando o ano que vem, é visando já a Fórmula 1. O piloto brasileiro está sendo muito bem preparado. É a melhor equipe entre todos os pilotos da base, inclusive estrangeiros. Para mim, o Gabriel Bortoleto é o que tem a equipe mais preparada, mais capacitada e que melhor trabalha para o piloto entre todos. E sobre a escolha do piloto brasileiro em escolher a academia da McLaren, eu posso dizer o seguinte, não existe uma escolha certa ou errada. O que existe no automobilismo é o time certo, é aproveitar a oportunidade. E isso eu acredito que a equipe do Bortoleto fez muito bem ao assinar com a McLaren. Vejam bem, pessoal, por que eu falo de time? Olha só, ano passado, Enzo Fittipaldi quando assinou com a Red Bull. Nick DeVries era piloto da AlphaTauri e era tido como tapa-buraco, então muito provavelmente para 2024 iríamos ter uma vaga em aberto na equipe da Red Bull, na AlphaTauri pelo menos. Então a escolha de Enzo Fittipaldi foi muito bem pensada, já que se o piloto brasileiro conseguisse pelo menos um P3 nessa temporada, a vaga seria dele. Então foi a melhor escolha, pensando naquele time. Só que como eu falei, pessoal, não deu muito certo. Enzo Fittipaldi não conseguiu as posições necessárias, Leon Losson acabou correndo no lugar do Daniel Ricciardo e para o ano que vem já temos as duas definições e Leon Losson, por conta do bom rendimento, acabou que agora é o principal piloto da academia da Red Bull e Enzo Fittipaldi ficou, obviamente, um pouco para trás. No caso agora de Gabriel Bortoleto, a gente pode fazer o mesmo exercício. Se formos pensar que hoje temos Lando Norris e Oscar Piazza na McLaren, a gente pode pensar a princípio, pô, não tem vaga, são dois grandes pilotos, a McLaren ia querer continuar com os dois, eles estão indo muito bem. Mas Lando Norris, nessa temporada, já foi divulgado pela própria Red Bull que eles conversaram com o piloto inglês. tem rumores de que a Red Bull realmente quer trocar o Sérgio Pérez com o Lando Norris e isso não seria para 2024, seria para 2025, ou seja, abriria uma vaga na McLaren, sabendo que o Sérgio Pérez muito provavelmente não correria lá depois. E também temos Oscar Piastri, onde o contrato dele termina em 2026. E claro, a McLaren deve querer renovar com o seu piloto, porque ele é muito bom e deve continuar melhorando cada vez mais. Mas será que outras equipes de topo, como Ferrari ou até mesmo Mercedes, não podem desejar o piloto da McLaren, que está indo bem agora lá no final desse contrato? Seria outra vaga em aberto. Com isso, temos duas possibilidades de abertura de vaga na McLaren, uma para 2025 e outra para 2026. E Gabriel Bortolento estreia em 2024 na Fórmula 2. Se ele for muito bem nessa temporada de estreia, lembrando que é muito difícil o piloto estreante ganhar a Fórmula 2, mas lembrando que também temos um carro novo a partir da temporada que vem, ou seja, vai ser tudo mais equilibrado, então o Bortolento pode estar num time perfeito. Se ele for muito bem e ganhar a primeira temporada, ele pode sim entrar no lugar do Norse, caso esse saia da equipe. E digamos, se fizer mais um ano de Fórmula 2, também não tem problema, já que o Piastri termina seu contrato em 2026, e caso ele saia, o Bortolento pode entrar no lugar. Então, para mim, foi uma escolha muito acertada da equipe do piloto brasileiro. Claro, daqui para frente, muita coisa pode mudar, mas fazendo um prognóstico do que está acontecendo agora na Fórmula 1, é uma das melhores escolhas, já que a Mercedes já tem Kimi Antonelli, a Ferrari não tem vaga para os próximos anos, Red Bull também não tem vaga para os próximos anos, e tem Lionel Lawson como seu principal piloto, então a McLaren é a melhor opção. A Alpine também não tem lá muita coisa para oferecer. Então, pessoal, fiquem animados com essa notícia de Gabriel Bortolento na McLaren. Ele vai ganhar muita experiência, vai conhecer como funciona uma equipe de Fórmula 1, uma equipe tradicional, uma equipe campeã, uma equipe que tem muita história no automobilismo, e caso ele pegue um carro bom na Fórmula 2, uma equipe boa, ano que vai para a temporada de 2024, ele pode sim levar o campeonato logo de início. E mesmo que não leve, ainda terá outras oportunidades, muito provavelmente. Então, pessoal, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Gabriel Bortolento, da McLaren, e se vocês acham que Rafa Câmara vai fazer mais um ano de freca, ou realmente vai para a Fórmula 3, é só teste. Então, digam aí nos comentários o que vocês acham, pessoal. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, e não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, tem um pix aí na descrição, caso você queira fazer uma doação, participe da nossa rifa, está bem legal, os prêmios estão bem interessantes, e também, se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, venham com a gente. Se posicione você também no grid de largada. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Bom, uma oportunidade incrível estar fazendo parte da Academia de Pilotos da McLaren. Sou extremamente grato à McLaren e ao Emanuele Pirro por me proporcionarem essa oportunidade. Não vejo a hora de realmente começar o trabalho com eles na área de simulador e algumas outras coisas na equipe. Bom, é um sonho se tornando realidade para mim. Cresci ouvindo histórias do Ayrton Senna, que fez história na McLaren. Então, espero poder construir a minha também com eles. Muito obrigado a todos que estão me apoiando e torceram por mim até agora. E vamos com tudo.